O doutor Laí Ribeiro tem um compromisso com quem está nos assistindo e sabe que a informação de qualidade é de fato a informação transformadora, certo doutor? Certo. Então boa noite para a Márcia, boa noite para a Tereza, boa noite para o Ricardo, boa noite para o Felipe, boa noite doutor, muita gente de Portugal assistindo o senhor e mandando aqui. Muita gente de Minas também mandando um abraço. A gente vai falar hoje sobre um assunto que a questão da água com limão suscitou, né doutor? Foi colocado em dúvida se a água com limão faz bem ou não e a gente vem hoje para dar um esclarecimento e como sempre aprofundar um pouco mais o assunto. Nós vamos transcender o assunto, né? Porque nós vamos falar do assunto de pH, nós vamos entrar na célula cancerosa, nós vamos mostrar a importância do limão que tem 8 mil anos de uso, começando lá com a medicina ayurvérdica. Tem muita coisa para ser conversado. A gente vai falar sobre a questão também, né doutor, que é sobre um organismo alcalino, né doutor? É sobre isso, a importância do pH. A importância do pH porque muita gente se aventura a falar sobre isso e precisa de muito conhecimento, não é um assunto fácil, né doutor? Não, porque pH é um conceito matemático e físico, então você tem que entender de logaritmo, você tem que entender de potência, você tem que entender de eletricidade, então é um assunto complexo de ser discutido. Muitas dúvidas já sendo enviadas aqui, as pessoas também se cadastraram e já mandaram muitas dúvidas. Toda essa polêmica da água com limão, doutor, ela foi traçada em volta de duas letrinhas que é pH, né? Então eu acho que para a gente começar a nossa noite de hoje, boa noite gente, todo mundo pedindo para o senhor mandar beijo e tal. Para a gente começar a nossa noite de hoje, vamos direto ao ponto. O que significa pH, doutor? O conceito de pH nasceu em 1909, na Dinamarca, onde um químico dinamarquês, de nome Soren Sorensen, ele, além disso matemático, ele mostrou como é que ele podia simplificar para dizer qual era o potencial hidrogênio iônico de uma substância. P minúsculo, H maiúsculo, é potencial hidrogênio iônico. Então eles estabeleceram que isso vai de 0 a 14. Você que está aí me assistindo e entende do assunto, vai dizer assim, é, mas tem substância que tem pH menor que 0? Tem. Tem, tem substância que tem pH maior que 14? Tem, mas é tão confuso e tão matemático que eles resolveram parar no 0 e parar no 14. É o que nos interessa para a medicina. Então é assim, se o pH é 7, o pH à base dele é logarítmica. É um processo logarítmico com a base 10. Então se o pH é 7, ele é 10 elevado a 7. Está entendido? Então o pH 7, ele é neutro. Ele não é nem ácido, nem básico. O que é abaixo de 7 é ácido. O que é acima de 7 é básico. Então se eu pegar, por exemplo, o pH do estômago. Se for o pH do ácido clorídico sozinho, que é produzido pelas células parietais do estômago, o pH é de 0,8. Você tem uma ideia do quanto o ácido clorídico é poderoso. 0,8. Mas quando ele se mistura e ele faz o suco gástrico, onde tem não só o ácido clorídico, mas o fator intrínseco, tem o pepsinógeno, tem a mucina, tem a água. Isso sofre um processo de diluição. E o pH do estômago vai entre 1,8 e 2. E isso é produzido constantemente. Para você ter uma ideia, a produção de suco gástrico em 24 horas chega a 3 litros. Nossa, doutor. É, é uma reciclagem. Chega a 3 litros. Em média, 1,8, 2 litros. Mas tem casos onde chega a 3 litros. Então o movimento é muito grande ali. E o estômago está acostumado a lidar com isso. Porque o estômago tem um muco que é produzido que protege. Protege. Por que esse pH não ataca a parede do estômago? Porque tem uma proteção. O estômago foi feito para conviver com 2 litros de suco gástrico, com pH 1,8, 1,9, 2, 24 horas por dia. É um órgão extremamente ácido. Aliás, isso depende da sua... a sua saúde depende disso. Infelizmente, com o passar dos anos, nós vamos perdendo essa capacidade de acidez no estômago. E isso, a partir dos 40, cria uma gastrite atrófica sintomática. Com todas as consequências. Porque o ácido clorírico é responsável pela absorção dos aminoácidos. Porque a proteína vai quebrar em aminoácidos. Ele é responsável pela absorção da vitamina B9, que é o ácido fólico, a B12, que é a metilcobalamina. Ele é responsável pela absorção de pelo menos 15 minerais. Então, isso para a saúde é muito importante. Muito importante. Então, o pH é essa medida de potencial hidrogênio único, que pode ir de 0 a 14. De 0 até 6,9 é ácido, 7 é neutro, 7 acima de 7 até 14 é alcalino. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, a água pura, destilada, tirando todos os minerais dela, ela tem um pH de 7. A água destilada, o pH dela é 7. Se eu pegar, por exemplo, a soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, a soda cáustica tem um pH de 14. Entendeu? Então, é isso que determina. Agora, a medida do pH, que é o pH-metro, é uma coisa que parece simples, mas é complicada. O pH-metro é um aparelho eletrônico. É um bom pH-metro. Ele custa mais ou menos uns mil reais. Ele custa 250 dólares. Ele tem que ter todo um processo de calibragem para ele poder fazer pH de tudo. Porque uma coisa é você medir o pH de uma água. Outra coisa é você medir o pH de uma água com a substância orgânica junto. Por exemplo, se você coloca um limão, aquele reagente que pinga já não é confiável. Porque o limão, como nós vamos discutir aqui, ele tem limonóide, limoneno, limonina, ele tem narigenina, ele tem campo ferol. São todas substâncias que podem interferir com aquele reagente. E quando a gente está fazendo o pH-metro e medindo o pH de uma substância, cada vez que você mede e vai mudar, você tem que recalibrar. Então, é um processo altamente técnico realmente fazer um pH e ficar confiante que é aquele mesmo. Tem que ter muita autoridade para falar no assunto e conhecimento, doutor. Mas, trazendo aqui um pouco para a realidade das pessoas, o senhor acabou de dizer que uma água neutra, né? Sim. Um pH-7. Água destilada. Água destilada. Isso tem uma diferença entre água doce e água salgada? Tem bastante diferença. Deixa eu explicar. 71% da superfície terrestre é coberta de água. Certo. 71%. Só que dessa superfície de água, 96,5% é salgada. E 3,5% é doce. Então, a água doce, ela está nos rios, ela está nos lagos, ela está nos aquíferos e ela está nas geleiras, nos polos. Essa, o pH dela varia muito dependendo do lugar, da construção, da poluição, do que tem lá, da vegetação e etc. Do plâncton. Agora, vamos pegar o que interessa aqui nessa conversa nesse momento. Vamos pegar o pH da água marinha, da água salgada. Isso aí vem uma preocupação muito grande, porque a última medida de pH antes da era industrial, a era industrial começou, historicamente, em 1760, que é o início da Revolução Industrial, 1760. Então, a última medida que tem do pH do oceano antes da era industrial foi em 1751. Eles fizeram a medida e, naquela época, o pH do oceano era 8,25. 8,25. Quer dizer, o pH alcalino. Anos depois, muito tempo depois, fizeram, em 1996, quer dizer, depois que já passou tudo isso, o pH do oceano caiu para 8,14. Então, do mesmo modo que está havendo o fenômeno de estufa, do mesmo modo que aumenta a concentração de CO2 na atmosfera, está havendo uma acidificação do oceano. Do mesmo modo que o oceano está subindo, nos últimos 300 anos ele subiu 20 centímetros, e continua subindo o nível do mar, o pH do mar também está caindo. Isso também é uma preocupação muito grande, porque cada ser vivo tem um pH que ele pode viver. Por exemplo, o ser humano, o sangue dele tem que estar entre 7 e 7,8. Se estiver abaixo de 7, ele morre por acidose. Se estiver acima de 7,8, ele morre por alcalose. Cada animal, cada bactéria, cada ser vivo, ele tem um pH que ele vive. Então, eles estão muito preocupados, porque a queda do pH no oceano vai começar a incomodar a vida dos plânctons, dos corais, e vai mudar o ecossistema tremendamente. E é muito preocupante isso, porque nós estamos jogando toxinas. 99,99% das toxinas são ácidas. O resíduo da nossa alimentação, a grande maioria é ácida. Então, se você come uma carne, por exemplo, o que vai sobrar é acidez. Então, nós temos... E o nosso corpo tem que trabalhar em alcalinidade. Nós vamos discutir isso aqui. O nosso corpo é ligeiramente alcalino, porque o pH do sangue, ele é de 7,35 a 7,45. 7,4 é o ideal. Quer dizer, 7,4 já é para o lado alcalino. Se tudo que você ingere, quase tudo, eu diria que 90% do que você ingere, no final do metabolismo é ácido, o corpo está sempre brigando contra essa acidez. Isso que eu ia lhe perguntar, doutor. O senhor está explicando aqui para a gente uma importância, então, de você ter um sangue que seja... Tenda a alcalinidade, mas que ele fique nessa medida. E o que faz essa regulação? O que faz o sangue oscilar entre ácido e alcalino? Tem três mecanismos. O principal deles é o sistema tampão, que é feito pelo ácido carbônico, H2CO3, que é uma substância anfótera, desculpe a terminologia. A substância anfótera é aquela que no meio ácido funciona como base, como alcalino, e no meio alcalino funciona como ácido. Ela equilibra. Então, o H2CO3 faz esse equilíbrio, apoiado por dois órgãos, os pulmões e os rins. O pulmão é responsável pela eliminação do CO2, do dióxido de carbono. Se eu acumular dióxido de carbono, eu tenho acidose. Se eu eliminar dióxido de carbono demais, eu tenho uma alcalose. Vou dar um exemplo. Eu peguei uma pneumonia e eu começo a fazer uma hiperventilação por causa da pneumonia. Eu desenvolvo uma alcalose respiratória. Eu agora vou diminuir a minha concentração do CO2. O pulmão faz uma reação muito rápida. O rim não. O rim já trabalha a longo prazo. Enquanto o pulmão pode consertar a coisa em questão de minutos, o rim é em questão de horas ou dias para fazer esse processo. Mas são três mecanismos que fazem o sangue ficar entre 7,35 e 7,45. É o sistema tampão do ácido carbônico, H2CO3. São os pulmões liberando ou segurando o CO2 e o rim que pode liberar mais ácido ou mais base. Porque o H2CO3 vai ser quebrado num ânion e num cátion. Num ânion que é o carbono, é o bicarbonato, é o íon negativo do bicarbonato. Ou o hidrogênio, que é o cátion, que é o íon positivo. Então, dependendo da situação, o rim vai eliminar mais hidrogênio ou mais bicarbonato. Então, juntando o rim com o pulmão, os rins com os pulmões, com o sistema tampão, isso faz equilibrar. Todas as doenças, na sua grande maioria, elas vêm acompanhadas de acidez. Por exemplo, o câncer. Você vai ver aqui na nossa discussão que a célula cancerígena, ela vive num mundo ácido. Não é só o câncer. O vírus gosta do mundo ácido. A bactéria gosta do ácido. O fungo gosta do ácido. O parasita gosta do ácido. Então, olha que interessante. Quando eu tenho um ambiente de acidez no meu corpo, eu tenho uma predisposição a formar o que se chama biofilmes. Eu tenho a predisposição a formar colônias de bactérias, de vírus, de fungos, de parasitas. Isso acontece muito no câncer. Porque nós vamos ver depois, durante essa discussão, que o câncer desenvolve no meio ácido. Quando eu tenho uma acidez crônica, eu tenho uma predisposição ao câncer. Um dos mecanismos para chegar no câncer é a acidez. Por quê? Porque a acidez diminui o oxigênio. A alcalinidade aumenta o oxigênio. Então, se eu tiver um ambiente mais ácido, ele tem menos oxigênio. Se ele tem menos oxigênio, a célula lá que está sendo alimentada, ela começa a sofrer. E no momento que ela começa a sofrer, ela tem que tomar uma decisão. Ou ela morre, ou ela muta. Ou ela vira um rebelde, ela já não pertence mais àquela comunidade, e ela agora é independente. E a célula que nós vamos conversar é a célula cancerosa. E ela vive em um ambiente ácido. Se você der alcalinidade para ela, ela morre. Então, por exemplo, o Dr. Brewer, ele tem um mecanismo onde ele trata câncer com césio, que é um mineral altamente alcalino, que entra na célula cancerígena e mata a célula cancerígena. É um dos modos de se tratar câncer. É aumentando a alcalinidade intracelular da célula. Doutor, e o que faz, né, o nosso corpo ficar ácido, né? O que que provoca essa acidez, assim? E, de alguma forma, existe algum método simples para a gente avaliar esse equilíbrio? O método mais simples que tem para você avaliar é o seguinte. Depois que você deita na horizontal, se você passar mais de seis horas na horizontal, há um equilíbrio entre o seu pH do sangue e o seu pH da urina. Então, feito esse equilíbrio, se eu medir o pH da minha urina, primeira urina da manhã, e ele der, vamos supor, 6,5 e eu tenho que somar mais 0,8, vai dar o pH do sangue. Então, se eu estou com o pH urinário matinal de 6,5 e eu fiquei deitado por mais de seis horas, eu posso usar a fórmula onde eu acrescento 0,8. Então, o pH do sangue vai estar 7,3. Então, o pH urinário ideal, na manhã, seria entre 6,4 e 6,6. Mas isso também depende muito do que eu comi no dia anterior. Essa variação de pH urinário é esperável. O que você não pode é variar muito o pH sanguíneo. Se eu gerir um alimento que é ácido, o rim vai ter que eliminar esse excesso de acidez. Então, essa urina vai estar com o pH mais baixo. Entendeu? Então, esse equilíbrio é feito via urina. Então, se eu pegar a urina, a mesma coisa acontece com a saliva, tá bom? Depois que eu ficar seis horas deitado no horizontal, eu também posso usar o pH da saliva e somar 0,8, para ter uma ideia de qual o meu pH. A pessoa que está internada, que está no CTI, que tem um distúrbio qualquer, infeccioso, uma septicemia, ela desenvolve um desequilíbrio ácido-base. Entendeu? O desequilíbrio ácido-base. Aí ela faz a gasometria e a pessoa que está acostumada, o médico que está acostumada a trabalhar com isso, ele vê a gasometria, ele vê o que está faltando, o que está sobrando, como é que traz esse equilíbrio de volta. Porque se houver um desequilíbrio ácido-base e não houver um tratamento apropriado, imediato, aquela pessoa pode morrer em consequência daquilo. Se eu desenvolvo uma acidez crônica, eu tenho uma predisposição a infecções de vírus, a infecções de bactérias, a infecções de fungos e a infecções de parasita. E, finalmente, câncer. Então, o médico, em geral, ele não tem essa preocupação com o pH, porque o pH foge da área médica. O pH é uma coisa matemática, tem que entender de logaritmo, tem que entender de potência, é uma coisa biofísica, tem que entender de física. Então, quando você não entende de uma coisa, você prefere deixar para lá. Mas é um assunto extremamente importante. Doutor, então vamos chegar num assunto que nos trouxe até aqui. Diante de tudo que o senhor está falando, o limão é ácido, então eu não vou ingerir o limão. Pois é, então deixa eu começar com o limão. O limão, ele só centra a medicina mais velha que tem, chama medicina ayurvédica. Ela tem 8 mil anos de manuscrito. Se você for nos manuscritos indianos da medicina ayurvédica, que um terço da população do mundo ainda usa a medicina ayurvédica, o limão já estava lá como uma abordagem medicinal. Se você for na medicina tradicional chinesa, que você tem relatos de 5 mil anos, o limão já estava lá como uma fruta medicinal. Se você for na medicina árabe, na medicina grega, na medicina romana, o limão já estava lá. Mas vamos pular isso tudo e vamos para 1770. Em 1770, o doutor James Lind, L-I-N-D, era um médico do sistema naval inglês, da marinha inglesa, britânica. E naquela época, em volta de 1770, porque quando esse estudo foi feito, que é o primeiro estudo, não foi duplo cego, mas foi randomizado e controlado, era o costume da esposa do marinheiro, quando o marinheiro ia sair para uma viagem transatlântica, a esposa ia levá-lo até o porto, até o navio. E ela levava uma muda de roupa com ela. Olha que interessante. Ela despedia do marido, porque aquilo era tudo masculino, não tinha nenhum marinheiro feminino. O marido entrava no navio e tinha uma casinha onde ela ia trocar de roupa. Ela saía de lá de luto. Ela voltava para a casa de preto. Por que ela voltava para a casa de luto? Porque a chance do marido morrer na viagem era mais do que 50%. Ou porque eles iam encontrar o fim do mundo e iam cair, era o conceito que se tinha na época da Terra Plana, ou porque ele ia morrer. Hoje nós sabemos de escorbuto. Como eles não podiam levar alimento fresco, eles levavam alimento que não é fresco, que pode ser guardado. Então, a vitamina C só está no alimento fresco. Então, os marinheiros desenvolviam uma deficiência de vitamina C. E a doença chamava escorbuto. E o escorbuto cai todos os dentes e a pessoa perde a vida por sangramento. Ela sangra até morrer. Então, era comum você sair com 200 marinheiros e voltar com 100, porque metade da tripulação morria de escorbuto. Pois bem, o doutor James Lind, um dia conversando com uma pessoa, ele disse, ó, se você... Ela não sabia que ela chamava escorbuto, não tinha sido descoberta a vitamina C, nada disso. Nós estamos falando de 1770. E o indivíduo falou, ó, se você fizer a seguinte experiência, se você der limão para esses marinheiros, eles não vão desenvolver escorbuto. Eles não vão morrer. Então, o que o James Lind fez? Ele levou limão na viagem e ele dividiu a tripulação em 50 a 50. Metade da população, ele deu meio limão exprimido de manhã na água e metade ele não deu nada, só deu a água. É a primeira experiência clínica registrada no mundo. E, para surpresa dele, aqueles que ele exprimiu metade de limão, nenhum morreu. Nenhum. Ninguém teve escorbuto. E o outro, 40%, quase 50%, morreu de escorbuto. Você imagina uma situação dessa, ele levou de volta para a Inglaterra, apresentou, e entre o doutor James Lind descobri que meio limão exprimido de manhã acabava com a mortalidade do escorbuto na viagem, e a Marinha Britânica oficializar o limão de manhã, passaram-se 261 anos. Não é possível, doutor. 261 anos. Com uma evidência desse porte. Para você ter uma ideia, como é que demora uma descoberta científica chegar no consultório. Então, entendeu? Uma coisa impressionante. Bom, então, ele mostrou isso. Nós temos escorbuto até hoje, tá? Não é uma coisa de marinheiro. Mineiro, que trabalha em Minas, que ficou lá, no fundo, lá no fundo, moram lá dentro, tem escorbuto. Você que está nos assistindo, que não tem uma boa alimentação, que não ingere vegetal, que não ingere fruta, você tem escorbuto, só que ele é subclínico. Você escove o dente, tem um sangramento, você pergunta para o dentista o que aconteceu, a gengiva está com problema periodontal, e faz tratamento, faz cirurgia. Isso tudo seria corrigido com limão espremido de manhã. Entendeu? Agora vamos conversar sobre a história aqui. Eu faço em mim mesmo limão espremido há 22 anos. É mesmo, doutor? Toda manhã eu faço isso. Eu recomendo você que está me assistindo, fazer o teste, porque nada fala mais alto do que resultado. Se você for na literatura, escuta, aqui tem gente aí que fala de ciência, mas não mostra ciência. Então vamos lá. Se você entrar no amazon.com e digitar em books, lemons and limes, o lemon é o limão galego, o lime é o limão tai chi. Então é lemons and limes, porque o limão tai chi, aquele verde, na realidade o nome dele é lima. A gente chama de limão, mas é lima. Você tem o limão galego, você tem o limão tai chi, você tem o limão rosa, que é o limão cravo, você tem o limão siciliano, esses são quatro dos 15 mais conhecidos. Entendeu? É muito grande o número. Bom, se você entrar no amazon.com e na seção de books, de livros, e digitar lemons and limes, você vai ter mais de 200 livros sobre limão. Todos falando bem e todos vão chegar a essa conclusão que eu estou recomendando para você aqui da água com limão. Bom, se você entrar no PubMed, que é onde os médicos, a grande maioria, procura as suas fontes científicas, e digitar lemon and health, limão e saúde, você vai encontrar mais de 2 mil artigos científicos mostrando quanto que o limão, a água com limão, faz bem para a saúde. Se você entrar no PubMed e digitar lemon and cancer, porque você vai ver que, daqui a um pouquinho nós vamos chegar lá, você vai ver porque que o limão é tão bom para prevenir câncer, você vai encontrar mais de 1.400 artigos científicos. Não acredita em mim não, poxa. Vai lá e testa, pô. Entra no Amazon.com, lemos em limes, nos livros, vai no PubMed, lemon and health e saúde, vai no PubMed, lemon and cancer. Tira a sua conclusão lá, não precisa acreditar em mim. Não acredita em mim, vai lá e teste. Bom, então você vê a importância disso. Isso não é uma brincadeira. Para eu trazer uma orientação dessa, você vai dizer assim, mas e o pH? Bom, primeiro que está diluído, tá? Mas vamos imaginar, vamos imaginar que o pH do limão chegasse no estômago com 2, que é 2,1, 2,2, que é o limão. E daí? O suco gás, 2 a 3 litros em 24 horas, o estômago está acostumado a lidar com isso, o tempo todo, a vida inteira. Você acrescentar 5 ml de limão, eu só não recomendo você tomar o limão puro, não é por causa do problema do estômago. Eu não recomendo você tomar o limão puro, porque o limão puro, para chegar no estômago, ele vai passar pelos dentes, ele vai passar pela boca, ele vai passar pelo esôfago, e o pH do esôfago é 7. Então vai irritar, é claro que vai irritar. Mas na hora que cair no estômago um copo d'água, acabou. Está no pH que o estômago, o estômago foi feito para viver 24 horas por dia com suco gástrico, 2 a 3 litros por dia, fazendo isso. É a função do estômago. Aliás, quando você diminui a sua produção de ácido clorídico no estômago, isso acontece a partir dos 40 anos, foi quando você realmente começa a envelhecer, é aí que vem o grande problema, porque você não vai poder mais digerir proteínas como você digeria antes, você não vai poder absorver ácido fólico, você não vai poder absorver metilcobalamina, você vai deixar de absorver 15 minerais importantes, e etc. E o limão, além dele ter 7 minerais alcalinos, nem todo mineral é alcalino, mas sódio, potássio, magnésio, cálcio, zinco, cobre, ferro, que são os minerais do limão, eles são todos altamente alcalinos. Para você ter uma ideia, o limão é a única substância, o único alimento que tem a relação potássio-sódio 51 vezes. A maioria dos alimentos tem sal demais, tem sódio para potássio menor. Esse tem, isso é feito por espectrometria de massa, você pode entrar no Google, procurar a espectrometria de massa do limão, feito pela USP, tem até em português, vai te mostrar a composição de tudo. Tem 21 ácidos, um deles é o ácido ascórbico, que é o nome químico, científico, para a vitamina C, e o outro importante é o ácido cítrico, que vai ter uma série de outras funções no sangue. Isso sem falar a narigenina, o campiferol, os limonóides, os limonenos, as limoninas, você quer que eu continue ou pare aqui? E cada um dessas substâncias, uma vez absorvida, tem uma propriedade fisiológica importante. É igual a história do ovo, quando eu falava que o ovo, você tinha que ingerir o ovo, como eu ingiro, também há mais de 30 anos, eu já, para vir para cá, ingeri dois ovos cozidos, olha só, que é uma coisa simples, barato, fácil, tudo que a vida precisa está no ovo, está ali, dali vai sair um pintinho, tem tudo ali. Do mesmo jeito, eu falo com o limão, é simples, é barato, é fácil, só que no momento que você cortou ele, você tem 10 minutos para ingeri-lo, porque do contrário, ele perde as propriedades todas. Não tem essa história de fazer e guardar, ah, eu vou cortar o limão metade de manhã, não, você joga fora, corta outro, não pode ficar essa história de guardar o limão, é igual a maçã, você cortou ela, ela oxida, aí perde as propriedades. Doutor, assim, os comentários aqui, falando das pessoas, o que elas sentiram depois que seguiram a sua orientação de tomar uma água com limão, o quanto que isso melhorou e tal, mas também, doutor, a gente também tem que dar uma chance para quem está tendo acesso a esse conhecimento pela primeira vez. Tá, deixa eu só falar uma coisa aqui, você começou a tomar água com limão, se por um acaso acontecer de começar a te irritar, vai para meio limão, se continuar irritando, vai para um quarto de limão, qual o problema? Você faz com um quarto de limão, aí você vai pegar o jeito, seu estômago vai melhorar, vai haver uma cicatrização, você vai, porque o estômago tem que viver com o astrolítico, ele nasceu para isso, o problema é quando você toma o omeprazol e você tira esse astrolítico da sua vida, esse é o grande problema, que nós podemos passar um, passar uma, uma live inteirinha sobre isso, que é o grande problema do Brasil, que todo mundo, a cereja do bolo é o médico, receita, 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 e o omeprazol, você não tem ideia o mal que isso faz, você não tem ideia. Gente, não, gente. Pera, deixa eu falar, claro que se você operou do trato digestório e você vai poder tomar seu omeprazol por 30 dias, claro, tudo tem o seu momento, é a mesma coisa se você fez um peeling, eu te recomendo para você não ir no sol, porque você fez um peeling, e se você tiver que ir, tem que passar bastante filtro solar, porque aquele momento é diferente, então no momento de um pós-operatório, no momento de um tratamento de uma úlcera gástrica, você vai tomar seu omeprazol por 30 dias, tudo bem, está lá, passou de 30 dias, já é problema. Entenderam? Então, gente, água com limão e cachaça, não, né, doutor? Não é disso que a gente está falando, porém, as pessoas estão perguntando se, mesmo tendo gastrite, mesmo tendo queimação, elas podem tomar água com limão? Eu digo, porque se você começar a ter queimação, significa que a dose está demais. O Paracelso dizia, a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Isso está dizendo para você que o que você está tomando está demais. Você vai diminuindo até acabar a sintomatologia. Você fica naquilo por um período, aí você aumenta até sem sintomatologia. Ninguém precisa viver com queimação. Agora, essa história que não sei o que, que não vai acontecer, vai fazer mal, que fazer mal é a fruta mais medicinal que tem na história. Vai para a literatura, vai estudar isso. Onde é que você encontra Campoferol? Onde é que você encontra Naringerina? Onde é que você encontra Limonóide? São substâncias altamente benéficas para a saúde. Estão tudo no limão. Só testar para ver, não é, doutor? Agora, o senhor falou do ácido clorílico. Engraçado, nós estamos aqui discutindo. O pH de um refrigerante, eu não vou falar o nome, chega a 2, 2,5. Ninguém está reclamando, tem gente que toma um litro de refrigerante por dia. Agora, deixa eu falar outra coisa. O limão, quando ele está, quando ele entra, você toma ele, ele é ácido. Mas logo, logo ele é absorvido e ele vira alcalino. Porque os minerais, os ácidos vão ser utilizados pelo metabolismo e os minerais vão fazer a alcalinidade. Então, no fundo, no frigirinho dos ovos, ele é um alimento alcalino. um alimento alcalino, a gente já está entendendo que quando você consome, você utiliza algumas técnicas para tornar o seu corpo alcalino, você está mais protegido? Sim, não tenha dúvida. E você também, o jovem é alcalino, o velho é ácido. À medida que você vai envelhecendo, você vai ficando acídico. Entendeu? Infelizmente, envelhecer é ficar acídico. Por exemplo, você gosta de carne, tudo bem, eu também gosto. Mas se você comer carne demais, o frigirinho dos ovos da carne é muito acídico. Você tem que fazer alguma coisa alcalina para compensar. Porque todo o nosso metabolismo, o lixo dele final é acídico. É acídico. Porém, tem um ácido bom que é o ácido clorídrico, não é, doutor? Então, o ácido clorídrico, ele é produzido no estômago, ele quando é produzido pelas células parietais, que são as mesmas células que produzem o fator intrínseco, e eles têm que baixar o pH do estômago para quando a comida que passa do estômago para o duodeno, aí deixa de chamar comida e chama quimo, quando o quimo cai na parte inicial do duodeno. Quanto mais ácido for o quimo na parte inicial do duodeno, maior será a produção de um hormônio chamado secretina. Aliás, secretina foi descoberta em 1902. É o primeiro hormônio descoberto no ser humano. Foi a secretina, que é produzido pelas células S da parte proximal do duodeno. E a secretina tem como função estimular a produção da cistocinina, que é a CCK, que vai liberar a bile, lá da vesícula biliar, e a secretina, escuta, vai liberar o suco pancreático, que vem junto dele, além das enzimas digestivas, vem bicarbonato. Olha que coisa interessante. Enquanto o estômago tem um pH 2 ou menos que 2, 1,8 em muitos casos, já o pâncreas é um órgão altamente alcalino e produz um suco que tem um pH de 8. E quanto mais ácido chegar na parte proximal do duodeno e estimular a secretina, mais suco pancreático é produzido. Olha como é que a coisa se equilibra. É esse equilíbrio tão bonito que a gente pode... Você sabe quando você estuda o corpo humano com profundidade, você não consegue ser ateu mais? É mesmo. Ué, porque a inteligência é tão grande que tem ali, que você fala assim, tem que ter uma inteligência maior para poder colocar tudo isso, meu Deus. Não pode ser. Entendeu? Quando você se aprofunda profundamente na ciência, você chega à conclusão que existe uma força maior para coordenar tudo isso. Que coisa bonita, doutor. Por falar nisso, queria que o senhor... Quem está nos assistindo, as pessoas estão muito satisfeitas com as explicações, elas já estavam com a tranquilidade de seguir essa sua orientação com relação à água com limão há muito tempo, então... Não, isso eu venho falando tem mais de 15 anos. Eu recebo e-mails e mais e-mails, você sabe disso, de pessoas que usaram, mudaram a vida. Sim. Eu acho que você deve para você essa chance. Se você está com medo de começar, começa com meio limão, começa com um quarto de limão, para você ver como é que acontece. principalmente você que está tomando o meprazol, é um jeito de você de se desmamar do meprazol. Eu não estou falando de separar o meprazol de uma vez, não. Porque, infelizmente, eu não tenho tempo de explicar aqui, mas quem está tomando o meprazol criou uma certa dependência. Então, um jeito de eu desmamar, eu começo a fazer o desmame pelo limão. Agora, doutor, o senhor aqui explicou um pouco como é que a célula cancerígena vive e que ela precisa desse meio ácido. O senhor começou a falar aqui, né, que a mistura de água com limão, ela tem esse poder de tornar o corpo mais alcalino. Tudo isso pode me levar a uma sensação de que, ao contrário do que a gente vê por aí, podemos ter boas notícias sobre o câncer, doutor? Bom, primeiro, deixa eu explicar o mecanismo da formação do câncer. O câncer se manifesta onde uma célula se torna rebelde, não escuta mais as ordens das outras, não trabalha mais em comunidade e a finalidade dela é sobrevivência. E, para fazer isso, ela muda o modo desoperante dela. Ela agora só gosta de comer açúcar, só açúcar, e algumas células gostam também, de cancerosa, também gostam de glutamina, mas a maioria gosta, todas gostam de açúcar. Elas aumentam o consumo de açúcar em até 19 vezes, comparado com uma célula normal. Elas fecham a função mitocondrial da fosforilação oxidativa e passam a produzir, a ter um metabolismo anaeróbico, ou anaeróbico, as duas palavras estão certas, e ela vai gerar ácido láctico. Esse ácido láctico, se continuar sendo produzido pela célula, vai matar a célula. Então, a célula desenvolve um mecanismo onde ela joga esse ácido láctico para fora. Sabe como é que ela faz isso? Ela equilibra o pH com a entrada maior de sódio. Então, a célula cancerosa, ela tem um núcleo maior do que a célula normal, ela tem um pH maior, intracelular e fora dela, no meio intersticial, fica extremamente ácido. Ela tem um metabolismo anaeróbico e ela perde a sua habilidade de morrer, que se chama apoptose. Ela se libera da apoptose e ela se torna imortal. Então, ela começa a dividir, a dividir, a dividir. Você imagina um carro. O carro tem o acelerador e o carro tem o freio. Se eu acelerar com o acelerador e pisar no freio, eu não saio do lugar. Concorda? Bom, então, o câncer é assim, tem o distúrbio metabólico que ocorreu no câncer que vai provocar uma mutação do gene. Então, o gene que era um proto-oncogênio vai virar um oncogênio. esse gene agora vai falar com essa célula para proliferar a divisão. Então, é uma atividade proliferativa. Mas aí vem o freio e preia isso. Se isso aqui se equilibrar, o câncer não desenvolve. Enquanto isso, está havendo reparo do DNA. Porque eu tenho três coisas. Eu tenho a proliferação, eu tenho a supressão e eu tenho a reparação. O doutor Bruce Ames, um grande cientista americano, 90 anos de idade, continua trabalhando, ele fez uma estimação de que o nosso DNA recebe uma média de 10 mil golpes por dia para virar, para mutar. Mas só que existem enzimas reparadoras que vão lá com certo estrago. Agora, se eu tiver o meu processo de reparação prejudicado, ou o meu processo de supressão prejudicado, ou o meu processo de proliferação aumentado, eu crio ali um tumor. E esse tumor, ele pensa assim, o que ele quer ser quando crescer? Ele quer viajar. Ele quer migrar. Então, a ideia dele é sair dali pelo sangue ou pela linfa e ir para outro lugar. E lá, ele vai criar uma metástase. E para criar essa metástase, ele precisa de fazer um acampamento. ele precisa de criar novos vasos para alimentar ele lá, para o açúcar chegar lá. E ele cria uma coisa chamada angiogênese. Então, ele cria novas vasculaturas para se alimentar. Agora, você me faz a pergunta de novo. Então, doutor, sabendo disso tudo, há boa notícia sobre o câncer? Há muita boa notícia sobre o câncer. Só que, infelizmente, a oncologia clássica não está interessada em usá-las. Tá bom? A oncologia clássica, ela usa a quimioterapia, a radioterapia e a cirurgia. Existem momentos para a quimioterapia? Existe. Existe momento para a radioterapia? Existe. Existe momento para a cirurgia? Existe. Mas, se o único instrumento que você tem é um martelo, todo o problema você pensa que é prego. então, o radioterapeuta, ele só faz terapia. O oncologista, ele só dá quimio. O cirurgião oncológico, ele só faz cirurgia. E eles não querem ver mais nada. Então, eu vou te falar. Existe um exame hoje, aliás, não é agora, esse exame está no mercado tem mais de 11 anos. Ele chama RGCC, Research Genetics Cancer Center. ele está na Grécia. Não é porque é um exame grego. Ele é um exame suíço que por questões burocráticas para se servir o mundo inteiro, ele foi colocado na Grécia, numa ilha grega. E esse, ele faz uma série de coisas. Você manda 10 ml de sangue e eles detectam se existem células circulantes cancerosas no seu sangue. Porque a mulher pode falar assim, eu tirei o meu médico que falou que tirou tudo. Bom, tirou tudo e como é que ele sabe? Ele tem que medir no sangue para ver se não tem célula no sangue. Ele tirou tudo e daqui a 5 anos aparece com outro câncer. Você que está me assistindo aí, você que já teve câncer e já teve recorrência. Você lembra a primeira vez? O médico falou para você que você estava curada. Depois que passaram os 5 anos, está curado. E aí com 6, 7, 8 anos, apareceu de novo. Agora em outro lugar, outra coisa. Por quê? Porque as células estavam aí. Então se eu sou capaz de medir essas células no sangue, eu vou dizer, ó, a cirurgia foi ótima, mas não está curado. Tem alguma coisa para fazer. O bonito do RGCC, que também é chamado de biópsia líquida, é que você pode fazer um teste. Escuta o que eu vou falar. O resultado que vem em 15 dias, tem mais de 120 substâncias testadas. Tem gente que resveratrol é bom, tem gente que resveratrol não é bom, tem gente que aquele quimioterápico A é bom, o B não vale nada, e quem sabe você está recebendo o B e não o A. Você quando está com uma infecção e o antibiótico não está funcionando, você não faz um antibiograma para ver se aquele antibiótico, se aquela bactéria é sensível àquele antibiótico, pois aqui nós chamamos de sensibilidade quimioterápica. Como é que você vai receber uma quimioterapia se você não sabe, o seu médico não sabe se aquele quimio está atuando ou não? Você vai dizer assim, ah, ele disse que é pela redução do tumor. É, mas o tumor não é a doença. O tumor é o sintoma da doença. Só porque você está diminuindo sua febre, significa que eu estou tratando da sua infecção. A febre é apenas um sintoma. O tumor é um sintoma. Eu já vi gente reduzir o tumor e morrer, eu já vi gente aumentar o tumor e sobreviver. Então aí começa o primeiro problema. Se você usa o tumor como parâmetro e você pensa, é uma ingenuidade, com tanto estudo que tem hoje, de que o tumor diminuindo você está resolvendo o câncer, não. eu tenho que tirar a prova dos nove. Eu tenho que ver se tem célula cancerosa circulante no sangue. Eu tenho que ver quais são, mesmo os nutracêuticos que eu posso usar. Será que esse nutracêutico para esse paciente funciona? Ele pode funcionar para esse, pode não funcionar para aquele. Cada um é individual. Então, se você vê o câncer desse jeito, você tem uma série de opções. Mas se você dá a mesma coisa para todo mundo, caracrachá, 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 nós temos que ter essa situação que nós temos aí. Eu sei que o que eu vou falar vai mexer com você. Mas eu vou dizer. Porque eu tenho, se alguém quiser me processar, eu tenho como provar. Nos últimos 50 anos, a mortalidade do câncer não mudou. É jogo estatístico que eles fazem. Porque é assim, se diz que um câncer está curado, você precisa passar cinco anos sem ter recidiva. Se você tiver recidiva com cinco anos e um mês, isso está fora da estatística. E como hoje os cânceres são diagnosticados mais precocemente, por causa das abordagens diagnósticas serem melhores, você fica mais tempo com câncer. Então, é mais fácil você completar os primeiros cinco anos. Então, dá-se a impressão para quem não entende de estatística de que a mortalidade diminuiu. Não é verdade. É verdade, sim. Existem alguns tipos de câncer que, sob algumas medicações, têm melhorado a mortalidade. Mas, essas são mais exceções do que regra. E eu vou dizer de cara alguma coisa para você aqui. Só porque o remédio é mais caro, ele não vai funcionar melhor. em oncologia não existe correlação entre o preço do remédio e a sua eficácia. Guarda isso. Porque a família está desesperada e tem aquele remédio caro que vai vir dos Estados Unidos. Ele não vai resolver o problema. Estou cansado de ver. Então, não existe em oncologia uma correlação entre o preço do remédio e a sua eficiência. Espero que você não tenha que testar isso na sua vida. Doutor, está ficando muito séria essa conversa. Está ficando séria essa conversa e eu acho que a gente pode, para todo mundo que está nos assistindo, provavelmente a gente está um recorde aqui de pessoas de forma simultânea que estão nos assistindo. Quero agradecer a audiência de todo mundo. Ao mesmo tempo que não há essa relação entre medicamento caro e efetividade, existem opções simples que podem solucionar um problema como esse? Existem. Você vai ver que o câncer tem muitas causas. Portanto, o tratamento é multifatorial. O andorinha só não faz verão. Você vai perguntar assim, ozônio cura câncer? Não. Ozônio é bom no tratamento do câncer? É. Coadjuvante. Mas a base de tudo, a base, você quer a base? A base, meu amigo, é a dieta. Se você vai continuar tomando seu sorvete que está alimentando câncer, se você vai continuar bebendo seu refrigerante, se você vai continuar comendo proteína animal, seu tomor vai continuar crescendo, querido. Você pode fazer o que você quiser. Entendeu? Se você não mudar a sua dieta, nada acontece. acontece. Então, a coisa mais importante de tudo no tratamento do câncer é a dieta. Mas você vai num médico clássico, clássico, oncológico, e pergunta, e aí, doutor, o que eu posso comer? O que você quiser. Ou seja, eu peguei um peixe que está num rio contaminado do Tietê, e porque ele está num rio contaminado do Tietê, ele desenvolveu um tumor hepático no fígado, eu tiro esse peixe da água, coloco ele lá, preparo, tiro o tumor dele, ele opera e joga ele de volta no rio Tietê. O que você acha? Se eu joguei ele de volta num ambiente onde causou câncer. Eu tenho uma analogia que eu falo o seguinte, vê se você gosta. Você imagine se eu cortasse todas as árvores da floresta amazônica. Sabe o que ia acontecer? Macaco ia embora, onça ia embora, todo animal de floresta ia embora. E o animal de deserto ia mudar para lá. Se eu mudei o terreno biológico, o câncer vai embora. Agora, se eu continuo com o terreno tumoral que gerou o câncer, eu corto aquele e vem outro. Você está me entendendo? E você tem que usar essa doença como evolução. Eu já vi muita gente na área de cartologia, eu já conversei com muita gente na época que eu atuava, que dizia assim, doutor, a melhor coisa que aconteceu comigo foi esse infarto no miocárdio que eu tive. Porque hoje eu dou valor à vida, hoje eu trato, cuido dos meus filhos melhor, eu tenho mais carinho, mais atenção, mais paciência. A mesma coisa acontece com o câncer. O câncer pode ser extremamente pedagógico. Agora, você tem que estar com a mente aberta de que você vai enfrentar uma batalha, você precisa de gente que ajude você nessa caminhada, você vai passar por um processo de oito, dez meses que é duro, que é difícil, a mente tem que estar muito bem preparada, entendeu? Você tem que fazer um detox muito grande porque nós vivemos num oceano de toxina. O que é que causa câncer? a desnutrição, a intoxicação, o estresse e o conflito emocional, infecções, muitas delas dentárias, entendeu? E uma pequena porção genética, dez por cento. Cinco a dez por cento é genético. O resto é por nossa conta. Então, você não é refém da sua hereditariedade. Você pode mudar isso. Tá bom? E você tem que ser o protagonista da história. Não é entregar para a sua saúde na mão de um médico, de quem quer que seja, melhor que ele seja. Porque a responsabilidade é sua de passar por essa caminhada. Doutor, eu estou sentindo que as pessoas que estão aqui com a gente estão prontas para escutar o que o senhor tem para falar para o câncer. Para falar sobre o câncer e para falar para quem tem câncer. Nós estamos chegando a uma hora de live. O nosso compromisso hoje aqui em trazer as informações e as recomendações sobre um assunto estão chegando ao fim. Eu vou encomendar só para o senhor diante de tantos e tantos e tantos comentários que o senhor prepare alguma coisa sobre o câncer para a gente voltar a falar. Eu acho que as pessoas estão prontas para escutar tudo que o senhor tem estudado sobre o assunto. podemos assumir esse compromisso? Podemos assumir. Câncer é um assunto que eu estudo muito com profundidade. Vou nos congressos, vou para a Alemanha, fico lá dez dias por ano, embadem, embadem. Vou para clínicas, vou para clínicas de Paracelsus na Suíça e acompanho o que está acontecendo. Tem muita coisa revolucionária. Muita coisa. Agora, se nós ficamos nessa mesmice que você conhece, se você já teve o problema ou alguém na sua família já teve o problema, você sabe muito bem o que eu estou falando. Você não sabe? Você sabe o que eu estou te dizendo, o que está acontecendo. Você já passou por isso. Isso tem que mudar. Chegou a hora. Vitor Hugo dizia que quando chegou, nada é mais forte do que uma ideia quando chegou o seu momento. Eu acho que chegou o momento onde o médico tem que entender que existe mais de um caminho que leva a Roma. Porque aqui no Brasil você é o médico que tentar fazer qualquer coisa diferente, ele é apedrejado. Ele tem que fazer a mesmice mesmo que o paciente morra. Se ele seguir o protocolo, não tem problema. E tem câncer que vai morrer de qualquer jeito, tá bom? Depende do estágio do câncer que você chega. mas uma coisa é morrer. Outra coisa é morrer com dignidade. Porque morrer, todos nós vamos morrer. Eu não sei você, mas eu, o que eu peço hoje a Deus é que eu tenha uma morte tranquila. Porque eu acho que a melhor coisa, o melhor presente que você pode ter nesse mundo é ter uma passagem digna. Ter uma passagem digna no momento que chegar a sua hora. E isso nós temos que levar em conta. O que adianta eu matar o câncer, mas matar o paciente que também que é dono do câncer. Ah, mas eu matei o câncer. É, você matou o paciente. Porque muitos do que é usado hoje, ele destrói o sistema imundo de tal jeito que abre perspectiva para ter ou novos câncer chegarem. Tem outras perguntas aí. Qual é? Vamos mais uns 20 minutos? Vamos mais uns 20? Então tá ótimo. Doutor, as pessoas estão perguntando aqui. Tenho câncer, importa o estágio que eu diagnostico o câncer para ter cura ou não? O que que vai, o que que pode fazer a diferença num tratamento, doutor? Existe uma coisa chamada point of no return. Chega um momento que às vezes já não tem mais jeito. Mas você pode ter o resto da sua vida com dignidade. você pode porque o tratamento do câncer devia ser avaliado assim, a longevidade e a qualidade de vida. Então eu fiz o meu tratamento, eu vivi mais três anos com qualidade de vida. O que que adianta eu viver mais três anos sofrendo? Com dor, com fralda, entendeu? Internado, sem nada. O que que adianta eu fazer isso? Absolutamente nada. Então eu tenho que ter longevidade, tenho que aumentar a minha sobrevida com qualidade de vida. E isso, a gente poderia discutir dez, quinze horas seguidas, a quantidade de abordagens diferentes que existem sobre o assunto. Aliás, você, meu aluno, que tá aí me assistindo, eu sei que tem muitos alunos do pós-graduação que tão aí, eu quero dizer pra você que também tô com saudade de você. Então, você vai, nós vamos voltar agora dia dois e três de fevereiro e você vai ter comigo lá o sábado e o domingo inteiro, só sobre câncer. Nós vamos discutir isso lá com profundidade. Doutor, as pessoas também perguntam, né, um pouco sobre a sua trajetória profissional, né, o que, como é que o senhor tem tanto conhecimento sobre várias áreas também, né, o câncer sendo uma doença multifatorial, precisa dessa trajetória toda, não é, doutor? Então, eu sempre fui autodidata, tá, eu descobri que o jeito de você, do ser ao seu limite, é você ser autodidata, porque se eu dependo de um mestre pra me ensinar, eu vou até onde o mestre vai. Agora, se eu tenho, eu tenho tempo, tenho condição financeira e tenho habilidade, qualquer assunto que eu escolhi, eu já estudei mais de 600 horas de câncer, mais, tá, mais de 600 horas. eu tenho lá mais ou menos 1.400 slides de câncer que eu fiz, vendo tudo que tem no mundo, entendeu? Tudo que tem no mundo. Então, já converso com as pessoas, ligo para os grandes mestres que trabalham com câncer, converso com eles, troco ideias, então isso aí dá um conhecimento, eu não preciso estar no dia a dia, no consultório, olhando o paciente, entendeu? Aliás, eu não tenho consultório, por essa razão mesmo, pra ninguém me incomodar. eu estudo o dia inteiro, eu estudo 8, 10 horas por dia, incluindo sábado e domingo, entendeu? A minha vida é pra isso e qualquer assunto que você me der, eu vou em profundidade e apresento ele pra você e você vai aprender alguma coisa nova comigo. Tá certo. Doutor, disse aí que está com saudade do pessoal da pós e volta no primeiro final de semana de fevereiro, não é isso, doutor? Isso, dia 2 e 3. Ótimo. Doutor, queria só aproveitar a oportunidade pra agradecer a todos os nossos parceiros que estão aqui em rede hoje, né? O pessoal do Mioque tá tendo, o pessoal do Júnior Alac, o pessoal do João, o canal Nutrição e Alimentos, queria mandar um abraço pro Ricardo também, é muita gente, doutor, com muitas e muitas e muitas questões. Eu acho que a gente precisaria organizar uma semana inteira pra falar sobre câncer e pra trazer todas essas mensagens que o senhor tá estruturando. Deixa eu só falar mais uma coisinha aqui. No meu site, www.airribeiro.com.br, você vai encontrar lá a minha bibliografia, na plataforma lá, do Conselho Nacional de Pesquisa, lá tá o link, e a própria bibliografia tá lá, o meu currículo. E não só tá lá o meu currículo, como tá todas as publicações, que chega um total de 149, publicados em revistas internacionais indexadas. Lá tá o artigo, lá tá o abstra, tá tudo lá, entendeu? Fiz questão de colocar tudo lá, porque aqui no Brasil tem tanta mentira. Ah, ele fala isso. Eu falo e mostro, pô. É só você entrar no meu site e ver as minhas publicações. Quero saber se você conhece algum currículo médico de alguém que tem o que eu tenho. Entendeu? Eu morei 17 anos nos Estados Unidos, trabalhei em três universidades americanas, fui diretor médico da Merck, fui vice-presidente da Novartis, conheço a parte da indústria farmacêutica, lecionei medicina em 22 países com o professor convidado, publiquei 45 livros, estão espalhados pelo mundo inteiro, em mais de 40 países, tem livro traduzido para nove idiomas, e tem essa publicação que é médica extremamente rica. Você, para publicar 149 trabalhos no exterior, não é brincadeira, tá? Você tem que estar muito ligado à ciência. Se você está aqui com a gente até agora, além de agradecer a sua audiência, eu vou te fazer um convite. Aqui, no link da descrição, que você pode ver se você está no YouTube, o pessoal que está no Instagram, é o link que está no perfil, no Facebook, é o link que está aqui também. Você pode ter acesso ao nosso infoproduto, o Palavra do Dr. Laí Ribeiro, que ele preparou fresquinho para você, água com limão e outras seis oportunidades para você caminhar para a autocura. E se você adquirir hoje o Palavra do Dr. Laí Ribeiro, nessas publicações resultantes de tantas horas de estudo, você tem um livro, né? Um livro que não está havendo em nenhum lugar, que fala de dieta, que fala, enfim, de todos os caminhos que tem o potencial de transformar a sua saúde, sem que para isso você precise ficar refém de um caminho único. doutor, eu queria muito agradecer tudo que o senhor falou aqui, eu sei que não é fácil, eu sei que é um preço muito caro que se paga, mas eu sei que o senhor também tem um compromisso e vou te pedir para o senhor voltar a falar sobre esse assunto, vendo, são milhões de comentários, doutor, vendo tantas pessoas aqui, eu acho que é um assunto que a gente precisa voltar a falar, pode ser, doutor? Pode, eu estou comprometido, eu acho que o assunto câncer é um assunto de sofrimento do mundo inteiro, eu acho que esse nosso trabalho pode fazer uma diferença, ninguém consegue me parar, porque eu estou decidido a fazer isso, custe o que custar, entendeu? E eu não vendo nada, eu não quero nada, eu só quero te trazer a informação para você decidir, você tem que ser, você, a sua saúde, você é o protagonista, você é o que vai dar o show, é você que tem que resolver, você quando vai, antigamente, quando a gente ia fazer viajar, os americanos iam viajar para o oeste, eles chegavam em Santa Luz e lá tinha os mestres de carruagem, você tinha que contratar algum mestre, você ia andar 3 mil quilômetros, seria atacado por índices, etc, quem que ia te levar, quem que ia fazer essa travessia com você até onde hoje é a Califórnia? Então, eu vou fazer a analogia aqui para você, você foi diagnosticado com câncer, você vai ter que viajar para o oeste, você vai ter que ir de Santa Luz até a Califórnia, é uma viagem perigosa, tem ataques, tem tudo, quem é que você vai escolher para te levar? Qual o médico que vai te acompanhar? Você tem que saber escolher isso com carinho, você tem que ter segunda opinião, você tem que chegar para o médico e falar assim, doutor, o que eu vou ser tratado como? Ah, eu vou fazer isso, isso, isso. Você pode me mostrar três ou quatro ou cinco pacientes que só fez isso, isso, isso e saiu bem? Se ele te falar, mostrar, ele está de boa vontade. Se ele falar para você que isso não acontece, que ele não pode fazer isso, você já começa a desconfiar. Porque se ele não pode te mostrar o resultado que ele vem tendo, uma coisa é ele falar, vai curar tanto, outra coisa é ele mostrar. Ele mostra para você o que ele fala, qual o resultado? Porque na hora que eu olho a estatística, como ela deve ser olhada, eu vou dizer para você de novo, não só sou eu, não. Nos últimos 50 anos, não houve mortalidade na maioria dos cânceres. Na maioria, na grande maioria. Tá bom? O assunto é forte, enquanto o doutor prepara mais e mais conteúdos e informação para você, eu sugiro, veja aqui no link, se o Palavra do Dr. Lair Ribeiro pode ser a sua companhia e se você tiver a oportunidade, esse livro pode chegar aí na sua casa para ficar na sua cabeceira. Mas está escrevendo mais livro, não é, doutor? Estamos reescrevendo, inclusive, um sobre criança. É isso, mais novidades para você. Doutor, obrigada, obrigada por essa noite, por essa companhia, obrigada a todos vocês. Só queria essa sua consideração final para a gente dar boa noite para todo mundo. É, porque vocês estão vendo essas lives, estão ficando bem empolgantes e a gente vem para cá e eu até chego a falar mais do que eu deveria, mas tudo que eu falo aqui, eu durmo tranquilo, porque eu fiz a minha pesquisa e eu tenho referência científica para mostrar. Nada é invenção minha, eu não preciso inventar nada na medicina, tem tanta coisa importante para ser falada e tanta coisa que pode ajudar de uma forma simples, como é o caso do limão, que eu desafio você a ir para a Amazon.com, escolher um dos 200 livros que está lá ou ir para o PubMed e ler pelo menos o abstract, do que está com, das duas mil publicações, duas mil, cento e treze publicações que tem lá sobre limão e saúde, ou ver lá no PubMed mais de 1.400 publicações sobre o uso do limão na prevenção, no tratamento coadjuvante do câncer, não sou eu que estou dizendo isso. O meu trabalho é ir pesquisar, peneirar e trazer aqui, entendeu? Isso não é coisa do Laí Ribeiro, quero que você entenda isso. Não é coisa minha, não. O meu trabalho é garimpar o que está acontecendo no mundo, em qualquer área. Você pode falar em esclerose múltipla, eu sei. Você quer falar na esclerose lateral amiotrófica, eu sei. Você quer falar na cardiologia, eu sei, eu faço tudo. Eu estudo a medicina inteira. Eu tenho alunos na sala, praticamente todas as especialidades. Eles ficam comigo 18 meses, 18 meses, aprendendo, questionando, dois microfones abertos, respondendo perguntas o tempo todo. Tá bom? É isso aí. Gente, muito obrigada. Obrigada. A gente volta muito em breve com mais informações. Você pode nos acompanhar nas redes sociais do doutor, né, doutor? Também, além de tudo isso que ele faz, ainda arruma tempo para trazer conteúdo de qualidade para quem te segue, não é isso, doutor? É, o Instagram está aí para vocês. Tem novidade 3, 4 vezes por semana. Não é? E vai continuar assim. É isso. A gente adora o pessoal do Instagram, né, doutor? O doutor tem um baita carinho. O pessoal do Facebook e do YouTube também. Não precisa ninguém ficar com ciúme. Obrigada, gente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí